Oi, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Vai ser junto? Vai. Posso tirar uma foto sua pro cadastro? Oi? Posso fazer uma foto sua pro nosso cadastro? Mas eu só vou comprar um shampoo e uma escova de dente. Precisa disso? Por que eu tenho que fazer? É que nem quando você vai no consultório, sabe? Eles fazem o cadastro lá na portaria. Posso fazer? Pode. Posso fazer uma foto sua? Foto? Pro cadastro? Isso. Posso tirar uma foto sua pro nosso cadastro? Olha aqui, por favor. Faz o cadastro ou ganho desconto? Posso fazer uma foto sua pro nosso cadastro? Agora, posso fazer uma de perfil também? Pra gente ter uma segunda informação do seu rosto. Pode ser? Posso coletar uma impressão digital sua pra atualizar aqui também? Ah, sim. Tudo isso. Pra ver se você consegue um desconto ou alguma promoção? Ótimo. Pode ser o polegar também? Tá de todos os dedos? Foi? Foi. Agora dá outra mão, tomando indicador e o polegar, tá? Pra que que é isso? É que nem no banco. Você não coletou lá sua impressão digital? Então não tem problema nenhum também você deixar aqui. O governo quer saber se a gente vai ficar doente. Pra votar também tem o que fazer, né? A impressão digital. Vou ganhar um prêmio? Não. Vai ganhar uma foto. Posso tirar uma foto pro seu cadastro? O nome do seu melhor amigo? Hã? Meu melhor amigo. Ah, é pro nosso cadastro aqui. Marta. Marta? Você tem animal de estimação? Qual que é o nome dele? Falta só uma pergunta. Qual que é o nome da sua mãe? Tem como passar normal só? Pronto. O que que é normal? CPF? RG? Só meu CPF, se eu tenho algum convênio pra ter um desconto, alguma coisa. Então CPF é normal, RG, dados de nascimento. Entendi. Você não achou estranho tirar impressão digital na farmácia? Não. Não? No banco tira, né? É. Às vezes em algum escritório, alguma coisa assim. Normalmente eu não passo de jeito nenhum. Só quando eu faço o cadastro no lugar. Aí você confia. Você não achou estranho te perguntar isso? Eu achei. É, pra eu comprar um desodorante é bem estranho. Então em outros lugares tudo bem passar, né? É importante a gente refletir, né? Que às vezes vem umas perguntas, vem uns dados. E a gente nem questiona. A gente nem questiona. A necessidade. A gente nem sabe pra onde vai nada, né? Na verdade, então tem cuidado com você. É, eu parei pra pensar na hora que você falou só do cachorro. E ela passou, né? Passei. Passei. Tem o... Eu sou fácil. Às vezes a gente passa um monte de informação sem saber pra quê, né? Sim. Eu sou fácil. Eu sou fácil.